Restauração Monárquica Eu não vou nem pedir Sai do chat Para de tentar desenrolar com alguém Sai do quadradinho de 8 E presta atenção aqui Tudo bem? Então vamos lá, vamos recapitular Galera, olha só, vamos falar um pouquinho sobre revoluções inglesas? A galera está rindo aí atrás Então para de rir, irmão Para de rir, senão eu rio também Vamos falar um pouquinho sobre revoluções inglesas Lembra das revoluções inglesas? O conflito entre a burguesia e os anglicanos? Ou seja, a galera que apoiava o rei E você vai ver que é dessa consequência Quem vai vencer? Oliver Cromwell E é nesse momento que a gente vai viver Principalmente a República De Cromwell Ou também posteriormente Você vai ver que a gente vai estudar sobre a ditadura de Cromwell Mas eu quero que você entenda Principalmente quais foram os fatores Por que a ditadura de Cromwell vai ser tão importante? Por causa dos atos do que, galera? De navegação Acumulação capital Acumulação de capital E vai ser por causa dessa acumulação de capital Que eu vou ter futuramente o que? A revolução industrial Você vai ver isso mais a frente Wesley, eu vivo até hoje a revolução industrial Claro! O seu celular da moda O seu computador high-tech É o que? Ainda é um processo da revolução industrial Mas isso daí é um outro papo Isso daí é um outro dia que a gente vai conversar Mas eu quero que você entenda ainda Que as revoluções inglesas não acabaram Por que? Galera, se lembra do Oliver Cromwell? Você vai ver que no ano de 1658 ele morre E agora quem vai entrar no poder? O seu filho chamado de Richard Cromwell Porém ele não tem tanta força política E logo no ano após No ano de 1659 Ele vai ser expulso pelo parlamento E agora o parlamento vai decidir Voltar com o que? Com a monarquia Ou seja E agora que eu vou iniciar o que? A restauração monarca Ou seja Você vai ver que quem vai entrar novamente, galera? A dinastia Stuart A mesma que foi expulsa por quem? Por Cromwell E se lembra que Carlos I vai ser morto? E automaticamente quando eu volto Com a dinastia Stuart Eu estou voltando como herdeiro político De Carlos I Quem vai ser? Carlos II E agora você vai ver Que ele é simpatizante do que, galera? Do catolicismo Por que isso é tão importante? Porque agora ele vai escrever A famosa declaração do que? De indulgências O que que são essas declarações de indulgências? Leis que proibiam qualquer tipo de perseguição Para quem? Para os católicos Se lembra disso? Se lembra que ele é simpatizante do catolicismo? Galera, e o que todo rei vai fazer? Você tem que se lembrar Cada vez mais Ele vai querer estabelecer o que? O absolutismo Quando eu falo absolutismo Automaticamente você tem que se lembrar Do que? Da centralização, galera Política Por que isso é tão importante? Galera, se lembra da Câmara dos Lordes Câmara dos Comuns? Aquela parada do parlamento Que eu já expliquei para você na outra aula Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que futuramente A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns Terão outros nomes Quais serão? Wig e Torre Quem são os Wigs? É a burguesia protestante Ou seja, calvinista Que é a mesma coisa do que puritana E que apoiava o que? O parlamento Wesley, por que a burguesia apoiava o parlamento? Meu amigo, eu já expliquei Porque era o único local Onde a burguesia poderia concretizar Os seus poderes o que, galera? Políticos Tudo bem? E agora, o Torre Quem são os Torres? Anglicanos Pró-Stewart Ou seja, é a galera da nobreza Que apoiava o que, galera? A monarquia Tudo bem? Galera, por que isso é tão importante? Você só vai aprender isso no Projeto X Por que? Galera, a gente está trazendo o supra-sumo da aprovação para você Quer ver uma coisa? Você já ouviu falar em Tratado Secreto de Dover? Ai, eu sei É Dover Não, meu amigo Não é Dover Não é Sabonete Olha aqui Tratado Secreto de Dover Você nunca encontrou isso em nenhum livro didático Você vai ver que Carlos II vai assinar um tratado Ou um acordo com quem? Com Luís XIV Quem era Luís XIV? Rei da França E ele é o que? Um católico Você vai ver que eles vão fazer um acordo secreto Com qual objetivo ou com qual intuito? Se Porventura A Inglaterra tornasse católica O que que poderia acontecer? Uma Você acha que o parlamento iria aceitar? Claro que não, né? Então, automaticamente, isso poderia gerar uma guerra civil Mas aí é que tá Você tem que se lembrar Quando agora Carlos II assina esse tratado secreto O que que vai acontecer? Ele vai ter o apoio da França E se tivesse qualquer tipo de guerra civil dentro da Inglaterra Automaticamente a França o que? Iria ajudá-lo Tudo bem? Tranquilo? Aí é muito fácil, cara Lembre-se disso Então vamos lá Gente, e agora a gente vai iniciar o que a gente chama de revolução o que? Gloriosa Por que que isso é tão importante? Uma, porque você vai ver que vai ser por causa da revolução gloriosa Que cada vez mais a Inglaterra vai se tornar um sistema de monarquia o que? Parlamentarista Ah, agora eu me entendo porque até hoje a Inglaterra é parlamentarista Ou baseia-se no seu governo da monarquia parlamentarista Sim, por isso que você entende que você tem o que? A representação até hoje do parlamento Tudo bem? Olha só que coisa fácil É por isso que você tem que estudar história Olha a importância da história na tua vida Não é só pra você decorar e passar no Enlim Caraca, você vive o reflexo do seu passado Quer ver uma coisa? Você come de garfo e faca? Você come de talher? Pelo menos deveria Olha só, eu quero que você entenda A invenção do talher foi feita no século 14 Sabe por quê? Porque se lembra da crise do feudalismo da peste negra? Eu evito o contato com o quê? Com os alimentos E você vive esse reflexo até hoje Entende por que é importante você estudar história? Entende por que é tão importante você entender sobre as revoluções inglesas? Porque quando você tem as revoluções inglesas Futuramente você vai ter a revolução industrial E você vive também esse processo até os dias de hoje Mas isso daí é um outro papo Isso daí é uma outra conversa Tudo bem? Então volta pra cá Revolução gloriosa E agora você vai ver que Carlos II morre Quem vai entrar? Jair II, seu filho E agora você vai ver que ele vai continuar a mesma política de quem, galera? Do seu pai Ou seja, cada vez mais ele vem Vai quem? E aí está essa centralização política Prejudicando quem, galera? Os UIG, né? Eu não preciso nem falar Você lembra dos UIGs? Volta pra cá, volta pra cá Olha pra mim, olha pra mim Burguesia, calvinista Que apoiava o quê? O parlamento Ora, se eu centralizo Olha pra cá, olha pra cá Hoje o nosso câmara tá rodando Então tá Se eu prejudicar os UIGs Automaticamente eu os deixo de fora politicamente Falando Tudo bem? Ou seja, eu os expulsarei do cenário político o quê? Inglês Tudo bem? Você acha que a burguesia vai querer isso? Claro que não, né, cara? Você já sabe sobre isso Mas aí é um outro papo Você vai ver, olha aqui, olha Coloca o exército E na marinha oficiais o quê? Católicos Galera, você vai ver que o Carlos de Jaime II Vai fazer a mesma política de quem? De Carlos II Ou seja, ele também vai ser simpatizante do quê, galera? Do catolicismo E por que eu vou colocar oficiais no exército na marinha católica? Gente, porque vai apoiar quem? Jaime II, né? Você acha que um protestante vai querer fazer isso? Claro que não, né? Tudo bem? Galera, e olha só Galera, isso daqui vai ser extremamente importante Você vai ver que uma, Carlos II Ele era casado com quem? Com uma protestante Até aí tudo bem Mas só que é o seguinte Ele teve duas filhas Por que isso é tão importante você saber? Uma Porque você vai ver que é nesse momento Que ele vai querer ter o quê? Um varão Quando eu falo varão eu falo filho E vai ser por causa Principalmente Dessa tentativa de ter um filho Que a gente agora vai iniciar a revolução gloriosa Tudo bem? Galera Então, se lembra que eu falei com você? Que agora Uma Jaime II Ele era casado Com uma protestante Teve duas filhas Mas ele queria ter o quê? Um varão Ou seja Você vai ver que ele vai se separar Da sua esposa E agora Ele vai voltar E Ele vai voltar A se casar E vai se casar com quem? Com uma católica Gente, por que isso é tão importante? Caraca Jaime II era simpatizante do quê, galera? Do catolicismo E agora Ele vai se casar com uma católica O parlamento já viu isso com o quê? Com medo E agora Já pensou? Se o cara Mesmo idoso Tivesse um filho Meu amigo Poderia ser o quê? Um futuro herdeiro católico Já pensou aí? Como é que agora Tanto os anglicanos Quanto os puritanos vão ficar Agora você vai ver que Poderia ser uma futura perseguição contra eles Você acha que os puritanos e os anglicanos vão aceitar isso? Claro que não Mas aí você tem que se lembrar Mas os anglicanos não apoiavam o rei? Apoiavam Mas se lembra que o anglicanismo está dentro do conceito da reforma protestante lá com Henrique VIII? Então Você vai ter que se lembrar que de um certo modo O anglicanismo pertencia ao que você chama de reforma protestante Então agora você vai ver que qual é o medo dos anglicanos e dos puritanos Já pensou se agora o catolicismo se consolidasse na Inglaterra? Aí você vai ter que entender e vai ter que perceber Que futuramente eles poderiam ser perseguidos por quem? Por um herdeiro católico Então vai ser nesse momento que você vai ter o que? A Revolução Gloriosa O que vai ser a Revolução Gloriosa? Você vai ver que agora Mesmo esses grupos antagônicos Vão se unir para expulsar quem galera? Jair II E agora quando Jair II é expulso Automaticamente vai entrar um holandês Qual é o nome desse holandês? Guilherme de Orange E ele vai se casar com uma das filhas do Jair II Que era o que galera? Protestante Se lembra daquela outra aula? Então vamos lá, volta Então agora Olha só Você vai ver que ele vai assinar o Bill of Rights O que vai ser o Bill of Rights? Olha só a pronúncia inglesa Declaração dos Direitos Ou seja Você vai ver que cada vez mais Eu vou formar a monarquia o que? Parlamentarista O que vai ser a monarquia parlamentarista? O rei só vai ser uma figura simbólica Ah, agora eu entendo porque a rainha só dá tchau e toma chá das cinco? Sim Tudo bem? E agora quem vai mandar o parlamento? Quando eu falo que é o parlamento Então automaticamente tu tem que se lembrar do que galera? Burguesia aonde? No poder Galera E se lembra do exército da marinha? Agora você vai ver que o exército e a marinha deveriam obedecer quem? O parlamento Meu amigo Espero que tenha te solucionado Espero que tenha te ajudado Olha só Venho te agradecer também Porque nós já estamos com aproximadamente quase 16 mil likes Mas eu preciso da tua ajuda no Facebook Cara, eu quero chegar a 3.500 Tem como você me ajudar? Ajuda a gente Por favor Por que isso é tão importante? Galera Porque você vai ver que devido a quantidade de likes A gente pode ser ajudado até propriamente pelo Facebook A gente não está fazendo isso com nenhum tipo de investimento A gente está fazendo com o nosso investimento Com o nosso capital humano Quantas vezes estamos aqui? Várias vezes de madrugada Vários sábados perdidos Vários domingos Por você Me ajuda Ajuda o grupo Ajuda o Projeto X Gente, obrigado Um beijo para vocês Tchau